Mariano Asanami Sabino já está a declaração e a sala bancada Partido Democrático já foi na entrega carta para o Partido CNRT. E agora o Ruanulo Resinrito Fulan Maio já explica como a posição do Partido Democrático e a aliança foi composta para o Partido Nen. A composição e a coligação foi liderada para o Partido CNRT Macanesan junto com o PUDD-UDT para a frente mudança no Partido Democrático. Mas tem a coligação no Partido CNRT no PD e a Parlamento apoio falha para a bancada maioria parlamentar. Não tem a composta o Ruanulo Resinrito Fulan na PLP no CUNRT. O líder máximo do Partido Democrático não clarifica o PD e a aliança foi o Partido CNRT mas tem a coligação do Partido CNRT para a frente mudança no requisito maioria parlamentar. A minha aliança é a comunicação política para o Partido Routor. A minha aliança é a comunicação política e a aliança é a comunicação política e a aliança é a coligação do Partido Nen. O PUDD interpreta a Constituição que é o Partido Internacional para a lei e a aliança é a comunicação do Partido Routor. Então, a Rússia, a Conferência, a partir da União, decidiu ter uma coligação. A coligação, antigamente, era a Amutu Kanubá, CNRT, UDT e o Frente Mudança. Não era a Rússia da ANP, não era antigo, mas era o que era o PODT. A Conferência decidiu tratar o método de acordo com o impasse, que normaliza a economia, normaliza a comunicação política, e a Conferência decidiu. Então, quando a Amutu Kanubá e a coligação, o PODT mantém na parte da Amutu Kanubá e a coligação, todos os 6 anos de coligação. O Tribunal de Rússia da Carta Miami, o Tribunal de Rússia da Carta Miami, o Tribunal de Rússia da Carta Sainé, e depois, em 2019, o Tribunal de Rússia da Carta, o acabamento da maioria parlamentar, no que o Tribunal reconhece. Então, pronto, vai pedir, mantém na parte do princípio, que vai contribuir para o impasse, segundo, normaliza a economia, e normaliza a comunicação política, e assegura a Nafáten para a sua estabilidade para o automático. E o mesmo princípio. O princípio, não é? 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 O conteúdo saído, mas o partido caiu para atingir. E o mesmo princípio. Então, a Conferência, nós caiu o princípio, não é? O que é que a maioria parlamentar não é? O que é que a maioria parlamentar não é? O princípio, não é? É, é o povo que matou, é o passe da Láudia, é a comunicação entre órgãos soberanos, se não é Láudia, é o impasse, porque o impasse foi um impacto na economia, a companhia, a companhia, a companhia, para que a gente sofre e a relação cultural e social estraga, estamos aqui e estamos apostando para o diálogo pela Fala, para que a gente não tenha errado. A coligação foi composta com o partido Nen, forma e aloram o Rua Nulores em Rua Fulano em fevereiro, no lidera o partido CNRT-Racek. Mas a coligação Nenak Sobo, e há tempo no partido junto no PD, foi apoio falha da bancada maioria parlamentar Fretilin PLP-Hocuntu e a loram o Rua Nulores em Sia Fulano em Rua e a Parlamento, o dirigente do Parlamento Fon Aniceto Guterres, e não foi mais que a bancada Fretilin. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.